Olá, irei lhe mostrar como realizar a transferência de pacientes de interno para externo ou externo para interno no RM. Em Registro de atendimento, selecionamos o atendimento desejado. Clicamos em Processos e selecionamos Transferência de paciente. Ao selecionarmos o atendimento do tipo externo e abri-lo, ele já virá preenchido automaticamente como interno. O mesmo acontece quando selecionamos o atendimento do tipo interno, ele virá preenchido como externo. A letra E simboliza o atendimento externo e a letra I simboliza o atendimento interno. Caso o registro não tenha a unidade de atendimento preenchida, será obrigatório o preenchimento dela e das demais informações. Ao clicarmos em Salvar, todo o processo de transferência é realizado. E conseguimos visualizar que agora o atendimento passa a ser interno. Para transferência de externo para interno, o paciente deve obrigatoriamente ter um atendimento externo em aberto. O paciente não pode ter um registro de internação em aberto. Para mais dicas, confira os outros vídeos do nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho